Fala, rapaziada! Um aviso super rápido pra vocês antes desse vídeo começar. Está precisando comprar seu cartão PSN para PS3, PS4 e PS5 e por um valor que cabe no seu bolso? É só chamar esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela aí e tire todas as suas dúvidas. Chama lá e compre seu cartão PSN. Vamos pro vídeo! Fala, galera! DR18GamerEquinar com vocês pra mais um vídeo, rapaziada! Galerinha, no vídeo de hoje aí, novidades sobre o UFL. O UFL aí que vem trazendo novidade atrás de novidade. Era todo dia vídeo de UFL e tal, mano, que todo dia era uma novidade diferente. E nós estamos incríveis! 10 dias, mano! O último vídeo que nós postamos sobre o UFL foi há 10 dias atrás. A galera do UFL deu uma segurada, porque os caras estavam trazendo novidade atrás de novidade. E agora temos algumas novidades aqui sobre o UFL. Antes de mais nada, se for possível, meu parceiro, não esquece de deixar seu like aí, não. O like está ativo? Se tiver, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais que é muito importante. E claro, meu parceiro, se não for inscrito aqui no canal, mano, gostou do conteúdo? Vai acompanhar, mano? Não quer perder nenhuma novidade no mundo do UFL e Futebol PES? Se inscreva aí embaixo. Onde está escrito em inscrever-se? Ativa o sino, é muito importante. Ativou? Coloca em todas as notificações que você, sim, é um inscrito fiel aqui do canal. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. O link dos três está na descrição desse vídeo. Beleza, galera? Então vamos lá. Primeiro vamos aqui no Twitter do UFL, tá, mano? Aqui, ó, para vocês verem. Eles postaram isso daqui ontem, tá, galera? Como vocês podem ver aí, um aviso, mano. É um aviso. Aí você para e fala assim... Mas nem ele, tá em inglês? Eu não sei nem inglês. E agora? Calma, calma, que a galera da comunidade do UFL aqui é brava demais, né, mano? Antes de eu pensar em traduzir, já veio outra rapaziada aqui e já fez o trabalho e traduziu, galera. Até falo para vocês seguirem aí, ó, a rapaziada do UFL Brasil, hashtag UFLisados, beleza? Então vamos lá. Isso aqui é essa tradução, tá? Aquilo ali tá em inglês, aqui está em português. Vamos lá. Caros jogadores, o evento de janeiro foi um marco enorme e muito esperado por toda a equipe da Strikers. Pela primeira vez, milhões de jogadores e fãs de futebol em todo o mundo puderam ter um vislumbre da jogabilidade real da UFL. Também falamos sobre os modos de jogo e nosso foco principal. Uma liga online competitiva. Esse evento marcou início oficial de nossa jornada em direção ao lançamento e queremos compartilhar essa jornada com você. A fase final do desenvolvimento da UFL está a todo vapor e a... Espera aí, está a todo vapor e nossa equipe está empenhada em trazer a você ainda mais conteúdo exclusivo e notícias interessantes. Mas essa é uma via de mão dupla. Nós queremos ouvir de você. Em breve, lançaremos um servidor Discord dedicado à comunicação e feedback de vocês. Fique atento ao convite e esperamos que você se junte a nós nessa jornada. Mais novidades virão em breve. Saudações, equipe Strikers. Strikers, tá? Calma que não é só isso não, tá, galera? A equipe aí da Strikers, né, do UFL, em breve vão criar um Discord, né, mano? Aí, ó, um Discord pra poder ouvir suas reclamações, seus elogios, você dar ideia e tudo mais. Isso é andar de mão dada com a sua comunidade do game. Eles querem ouvir a sua opinião. Não, entendeu? Isso, isso é andar de mão dada com a sua comunidade. E não para por aí, mano, não para por aí. Aqui o diretor aí da Strikers, né, mano? Postou aqui que ele estava há algum tempo, né? Vamos lá, ele postou o seguinte. Fiquei alguns dias fora para recarregar as baterias, né, mano? Agora de volta a todo vapor, animado e energizado. Espero que você esteja ansioso para se juntar a nós na jornada para o lançamento do jogo. Isso não vai ser fácil. Comprar vai ser muito divertido. É porque a tradução do Twitter aqui é meio estranha, tá, galera? E aproveitando aqui, né, ele compartilhou essa mensagem que nós traduzimos aí pra vocês agora. Agora a galera do FL Brasil aí traduziu e nós lemos aqui pra vocês. Ele compartilhou aí, como eu sempre falo, ele responde muita gente e tem perguntas super interessantes aqui que ele respondeu. Tá bom, galera? Vamos lá. A primeira delas, galera. Existe a possibilidade de ter o modo editor no jogo? Quem não sabe? Ah, DR, o que é o modo editor no jogo? O que vai dar lá pra você editar uniforme? Vai dar lá pra você editar o jogador? Igual tem lá o menu editar do PES, tipo, vai dar pra você colocar um option file. A galera que trabalha com option file aí vai ter a oportunidade de trabalhar com option file? Ele respondeu o seguinte. Esse é um tema muito interessante que ainda não posso comentar. Ah, falou ali que não pode comentar. Mas creio eu que se não fosse ter, ele já ia falar, ó, infelizmente não vai ter. Não, não vai ter. Então, existe a possibilidade de ter modo editar no UFL. E calma que não para por aí não, meu amigo. Não para por aí. A galera do PC aí, vocês do PC aí, né? Olhem só. Será também para PC no futuro, no caso, terá o game UFL compatível com o PC? Pra galera do PC poder jogar? Ele respondeu o seguinte, mano. É possível. Estamos atentos à plataforma. Porque, a princípio, o lançamento do UFL vai ser PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X. A princípio, só nessas plataformas. Mas, como ele falou aqui, é possível. E estamos atentos à plataforma do PC. Tá? Então, aí a galera do PC, ó. Eles já estão atentos. E tem mais. Olhem só, mano. O próprio pessoal aqui do UFL Brasil, ó. Eu falei para vocês seguirem eles lá. Comentaram o seguinte. Quando teremos novas informações? Aguardamos ansiosamente. E ele respondeu o quê? Está chegando, no caso, novas informações. Tivemos que fazer nossa lição de casa após o evento. Otimizar, planejar e começar de novo. Leva algum tempo. Então, está chegando novas informações sobre o UFL, mano. Tá bom, galera? Olha só. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Aqui, o amigo já está fazendo uma pergunta do Discord. Quero participar do Discord. O que eu preciso? Vamos lá. O que ele respondeu? Notícias oficiais sobre como as coisas serão organizadas virão em breve. Tá? Vamos ver mais aqui, mano. E uma coisa que eu não sei se vocês repararam quando nós mostramos aqui a tradução. Que eu deixei para falar isso no final do vídeo. Olhem só. Comentar com vocês, né? Não sei se vocês repararam. Olhem só. A fase final de desenvolvimento da UFL está a todo vapor. E nossa equipe está empenhada em trazer a você ainda mais conteúdos exclusivos e notícias interessantes. Então, aqui, pelo que eles falaram, já está em fase final a criação do game, né, mano? Então, creio eu, tá? Isso aqui é achismo, meu. Eles não confirmaram data nem nada. Mas eu acho que aí até julho, mais tarde, agosto, mano. Quem sabe até antes, tá? A gente possa ter aí uma demo da UFL. Possa ter uma beta da UFL. E quem sabe até a versão final do game, mano. Então, isso aqui me deixou bem esperançoso para poder sair aí alguma coisa. Para a gente poder testar o game antes de agosto, tá, mano? Então, comente aqui o que vocês acharam aí, né, mano? Mais uma vez, a UFL se pronunciando. Mais uma vez, bato palma para eles aqui, mano. No marketing deles, para o próprio diretor aqui deles aí da Strikes, mano. Parabéns pelo ótimo trabalho que vem fazendo nesse começo aí da Strikes, né? No caso, no começo da UFL aí. Parabéns. E se você quiser entrar aí no grupo do Discord da Strikes para você dar a sua opinião aí sobre o UFL. Coisas que você acha que tem que vir assim. Opiniões, mano. Tanto críticas construtivas quanto ideias. Assim que liberarem o link, eu trago aqui para vocês, tá? Então, se for possível, dê seu like maroto que ajuda demais. Comente o que vocês acharam. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais. E, claro, se inscreva aí embaixo. Antes de se inscrever, se ative o sino e coloque todas as notificações, beleza? Então, é isso aí. Um abração, galera. Tchau, tchau, rapaziada. Fui. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho